O seu José Batista é morador da cidade de Lima Campos, procurou aqui a 14ª Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedreiras para registrar um BO. Acontece que na última quarta-feira, ele estava lá cortando o seu arroz lá na sua propriedade, deixou a sua motocicleta lá estacionada, quando foi olhar o local mais limpo do mundo. É isso mesmo, seu José? Esse ano foi o meu milhar, porque foi o meu milhar, me mandou ele deitar no chão, ele levou a arma em cima de mim, pegou esse relógio e botou encostado em mim, ele levantava com 10 minutos. Isso aconteceu por volta de que horas? A hora? 1h05 da tarde. Como dentro da motocicleta? Ela é vermelha, 2016. E aí o senhor estava lá, exercendo a sua profissão, trabalhando na roça, quando foi pegar a motocicleta para ir para casa, só o local limpo? Não, não, eles estão matando, estavam escondidos lá dentro da casa, lá. Estavam escondidos lá dentro da casa. No caso foi assalto, não foi furto? Foi assalto, foi assalto. O senhor lembra das características desses indivíduos? Eram quantos? Dois, não lembro não que eles estavam... Botaram a arma no senhor? Eles botaram, eles estavam com aquelas fotos, aquelas... Envolve ou faca? Na pistola. O senhor estava me dizendo aqui em off, que suspeita de quem pode ter sido esses autores? Rapaz, os autores saíram, o senhor de Francisco Linhares da Conceição de Nessos, que mora lá em Costa da Vizinha, que lá, a casa lá é cheia de gente que usa aquele vício miserável. É verdade que o senhor recebeu informações do paradelo da sua motocicleta? Tá, eu recebi a informação muito lá na Lima Campo, quando eu cheguei, que eu estava para a Independência, quando eu cheguei, que ela estava no bode. E aí já veio aqui na delegacia registrar um BO, para que o delegado tome providência? Tome providência, que minha motinha, para onde eu ando, trabalhando. É duro, né? Para o senhor trabalhador, conquistou para comprar essa moto com muita luta, aí vem os indivíduos e leva com uma facilidade. E a facilidade. É uma facilidade que não perdi a vida. A sua propriedade fica onde, mais ou menos? Para cá do portal, para fazer a Senada Dulce. Bem próximo da cidade? Bem próximo, bem próximo. Bem próxima da cidade. Passou pela sua cabeça que um dia o senhor poderia ser assaltado? Nunca, nunca. Nem imaginei. Nem imaginei de passar por isso. Essa motinha era o único transporte? Era o único transporte. Está fazendo falta? Mas o mariei muito demais. Como é que está se virando desde quarta-feira? Um dono na peste mesmo, pagando passagem, dinheiro devagar, né? Pagando passagem. Já está quitado, né? Já está quitado. Já está quitado. Terminei de pagar, faz tempo. Comprei pelo bolete. Paguei pelo bolete. Estou com os papéis todos lá em casa, que eu comprei aqui na Mearim. E aí, os moradores ali das comunidades próximas ali à cidade de Lima Campos, se souber de alguma informação, que ajude o senhor, né? É, se eles souberam, me ajudem. Vou andar de adquirir a minha moto. É o meio que eu tenho. Outro meio não posso. Eu não tenho mais como comprar outro. Geralmente, uma moto que hoje está custando o quê? Uma pop deve estar custando 12 mil reais. Esses indivíduos vendem pela metade do preço. Isso, mais ou menos. Mais ou menos isso mesmo. Porque eu estive lá na Mearim, procurei o preço de um lado a 3 mil de entrada e fica 25 em prestação de 366 reais. E aí não para com isso aí para onde? E o senhor tem esperança que sua moto possa ser esperança? Eu tenho. Eu tenho esperança. Eu tenho. Ainda agora, ali na matéria, não deu. Esse rapaz, lá chegou uns cabas de ontonte para ontem, chegou uns cabas lá com uma moto lá no bode. E um velho me falou que ela está lá no bode. É uma pop 110 vermelho. 110 vermelho. 110. Agora só que a placa dela é daqui, da pedreira. A placa dela é daqui. Placa de pedreira? É, pedreira. Lá do Goiabá, velho. Não teria essa casa do meu cunhado. Não. Não. Eu tenho. Obrigado.